Esta reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença do plenário, que de forma virtual ou remota, dos deputados Leonidio Bolsas e do professor Clayton. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião? Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências aqui relatadas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de precedes sobre proposições, sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1140, de 2015, no segundo turno, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que institui a obrigatoriedade de contratação de pessoas com síndrome de Down pelas empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado. O relator, deputado Zé Guilherme, na ausência do relator, redistribuiu a matéria. De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei e análise institui a obrigatoriedade da contratação de pessoas com síndrome de Down pelas empresas prestadoras de serviços aos órgãos e entidades do Estado. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem a proposição agora desta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 8 e 9, combinado com o artigo 102, do regimento interno. Fundamentação no substitutivo aprovado, optou-se por incluir o dispositivo da lei nº 8.193, de 13 de maio de 82, que dispõe sobre o apoio e assistência à pessoa com deficiência, de modo a inserir entre os objetivos da norma o de incentivar a contratação das pessoas com maior dificuldade de inserção no trabalho, sem especificar o tipo de deficiência que leva a essa dificuldade, que tornou a medida mais abrangente e, em nosso entendimento, mais efetiva. Diante da ausência de fatos supervenientes, que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.140, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Quem discorda manifesta o microfone. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 2.196, de 2020, no segundo turno, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre o fornecimento de diploma em braile pelas instituições públicas e privadas de ensino do Estado para os alunos com deficiência visual. Estou como relator aqui da matéria e passo a emitir o parecer. Pelo exposto, conclusão, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.196, barra 2020, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, em votação, o parecer, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Quem discorda manifesta o microfone. Aprovado, o parecer. Vou passar a presidência para o deputado... Vou passar, então, a presidência para um amigo, nosso querido deputado Leonidio, para que ele possa conduzir aqui os projetos de minha autoria. São dois? Eu vou ler, então, aqui o parecer e passo a condução da votação para o deputado. Ok. Deixa eu ler o parecer aqui. Deixa eu só ler aqui, deputado Leonidio, o parecer, que aí eu faço, redistribuo aí para você. Não é isso? Isso. Estou designando como relator o deputado Leonidio Bolsas. Mas eu vou ler aqui o parecer para facilitar aqui a minha presença física. Facilitar essa leitura. Ah, tá ok. Obrigado, deputado. Relator de autoria do deputado professor Wendel Mesquito, projeto de lei número 2840, barra 2021, dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do regimento interno. em observância ao dispositivo no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado, o regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Só para otimizar aqui, já vou passar para a conclusão. pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2840, barra 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Então, vou passar aqui para a presidência, para o deputado Leonidio Bolsa, para colocar em discussão e em votação o projeto de nossa autoria. Boa tarde a todos, obrigado aí por fazer leitura do nosso parecer, professor Wendel. Eu vou, em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Quem quiser se manifestar contrariamente, dirige seu microfone. Aprovado. Repasso a presidência ao deputado Eno. Muito obrigado, deputado Leonidio Bolsa, membro dessa comissão, membro efetivo. Agradecendo também ao deputado professor Clayton, que está aqui também conosco. Continuando, então, projeto de lei 5.132, de 2018, no primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativos de consumo de água, energia elétrica, telefonia, internet, entre outros serviços, confeccionados em braile ou com letras ampliadas. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Cristiano Silveira, projeto de lei 5.132, garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativos de consumo de água, energia elétrica, telefonia, internet, entre outros serviços, confeccionados em braile ou com letras ampliadas. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de desenvolvimento econômico. Examinado preliminarmente pela Comissão Constituição e Justiça, essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Compete agora a essa comissão, emitiu o seu parecer em cumprimento disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102.20 do regimento interno. Para otimizar, já vou à conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.132, barra 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, o parecer, deputados que aprovam permaneçam que se encontra, quem discorda manifesta o microfone, aprovado o parecer. Projeto de lei nº 1560, de 2020, no primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência para fins de fruição dos direitos assegurados pela Constituição do Estado e das outras providências. relator do projeto ao deputado Zé Guilherme, na ausência do relator, redistribuo a matéria. Vou aqui, vou cá a minha relatoria, indago e vou fazer aqui agora a emissão do parecer, vou emitir aqui o parecer. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei nº 1560, classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência para fins de fruição dos direitos assegurados pela Constituição do Estado e das outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de saúde, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Compete agora essa comissão e emitir o parecer quanto ao mérito da proposição e cumprimento o disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102.20 do regimento interno. Para otimizar, vou direto à conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.560, barra 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 redigido aqui, no parecer. Em discussão, encerra essa discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra, quem discorda manifeste de si ao microfone. Aprovado. Agradecer aqui a assessoria da deputada Beatriz, que está aqui acompanhando a aprovação aqui do parecer. Leva um abraço à deputada e parabéns ao importante projeto aprovado aqui em primeiro turno. Projeto de lei nº 2.341, de 2020, no primeiro turno, autoria do deputado Cleitinho Azevedo, que dispõe sobre o direito de preferência das pessoas com deficiência e das pessoas idosas do sorteio dos apartamentos localizados nos andares térreos de edifícios multifamiliares, construídos por programas habitacionais da Companhia de Habitação de Minas Gerais. A relatora foi a deputada Ana Paula Siqueira, e eu vou fazer aqui, eu vou avocar aqui a relatoria. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Compete agora a essa comissão emitir o seu parecer em cumprimento aos artigos aqui expostos. Conclusão, diante do exposto, apoiamos, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.341 barra 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 apresentada aqui no parecer. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os que discordam, manifestem ao microfone, aprovado. Projeto de lei nº 2.850 barra 2021, no primeiro turno, de autoria deste deputado, presidente da comissão, que determina que os documentos de identificação das pessoas com transtorno no espectro autista, expedidos por municípios de Minas Gerais e pelo governo do Estado, tenham validade em todo o território estadual. O relator foi o deputado Zé Guilherme, na ausência do relator, vou redistribuir a matéria ao deputado Leonidio Bolsas. Não. Ah, não. Ah, não. Ok. Então, vou avocar aqui para que eu possa ler o parecer e, posterior, passo a presidência para o deputado Leonidio Bolsas. O projeto em análise de autoria do deputado professor Wendel Mesquita visa determinar que os documentos de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista pedidos por municípios de Minas Gerais e pelo governo do Estado, tenham validade em todo o território estadual. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de defesa dos direitos da pessoa analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Inicialmente anexado ao projeto de lei número 4.279 barra 2017 de autoria do deputado Duarte Bixi, a proposição em empígrafe foi posteriormente desanexada a requerimento do autor. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102.20 do regimento do interno. Vou direto aqui a conclusão. Em fácil do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.850 barra 2021 no primeiro turno da forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Passo a presidência para o deputado Leonidio Bolsas. Em discussão o parecer lido pelo deputado Wendel. Não havendo quem queira discutir em votação senhores deputados que aprovem o parecer permaneça como se encontram. Quem quiser votar contra que se manifeste o microfone. Aprovado. Muito obrigado deputado Leonidio. Retomo aqui então a presidência para o projeto de lei 3.167 de 2021 no primeiro turno de autoria do deputado professor Clayton que reconhece as pessoas portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. O relator da matéria passou a emitir o parecer. Vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102.20 do regimento interno. Conclusão do parecer diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.167 barra 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado aqui no parecer. Em discussão encerrada a discussão deputados que aprovam permaneçam como se encontra quem discorda manifesta ao microfone aprovado o parecer. Projeto de lei número 3.387 de 2021 no primeiro turno de autoria do deputado José Guilherme que altera as leis 13.465 de 12 de janeiro de 2000 a 8.193 de 13 de maio de 82 a 8.329 de 25 de novembro de 82 a lei 13.641 de 13 de julho de 2000 a lei 17.355 de 17 de janeiro de 2008 e a lei 18.009 de 7 de janeiro de 2009 para dar nova redação a terminologia utilizada em referência às pessoas com deficiência sou relator da matéria e passo a emitir o parecer vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3387 barra 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça em discussão terminada a discussão os deputados que em votação os deputados que a prova permaneça como se encontra quem discorda manifesta o seu microfone aprovado o parecer projeto de lei número 3643 barra 2022 no primeiro turno de autoria do deputado Ulisses Gomes que dispõe sobre as substituições de sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aulas de provas de período de recreio nos estabelecimentos das redes públicas e privadas de ensino no estado sou relator da matéria e passo a emitir o parecer compete agora essa comissão emitir o parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento ao disposto no artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno que otimizava a conclusão em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 3643 barra 22 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 apresentado no parecer em discussão encerrada a discussão em votação os deputados em votação o parecer os deputados que a prova permaneça como se encontram quem discorda manifesta seu microfone aprovado o parecer passamos então a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei número 3134 barra 2021 primeiro turno de autoria do deputado Dalmo Ribeiro que declara de utilidade pública associação de mães e amigos do autista de Barbacena com sede do município de Barbacena o relator da matéria deputado Leonidio Bolsas opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota o deputado Leonidio Bolsas voto sim seu presidente obrigado deputado Leonidio como vota o deputado professor Cleiton eu voto sim presidente muito obrigado deputado professor Cleiton então fica aprovado meu voto sim aprovado o projeto obrigado deputados requerimento número 11.168 de 2022 em turno único de autoria da deputada Ana Paula Siqueira que requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Paulo Henrique Ferreira vereador Paulinho da ONG do partido Rede Sustentabilidade pelo trabalho comprometido com a inclusão social especialmente pela louvável iniciativa do projeto de lei que originou na lei 1951 de 7 de junho de 2021 que criou a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista no município de Barão de Cocais em votação requerimento as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram quem discorda manifesta seu microfone aprovado o requerimento sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei número 3016 barra 2021 2841 barra 2021 2804 barra 2021 2459 barra 2021 e 2631 barra 2021 em discussão os pareceres encerra a discussão em votação os pareceres deputados que aprovam permaneçam como se encontram quem discorda manifesta se há o microfone aprovado ou aprovados os pareceres de redação final passando-se então a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação da proposição da comissão nenhum requerimento um requerimento tem sim só um requerimento de autoridade do deputado Zé Guilherme deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento teto seja realizada audiência pública no município de Pati Garatinga para debater acerca dos direitos e políticas públicas para as pessoas com deficiência e doenças raras os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento a presidência recebe os seguintes requerimentos não né não tem então quero aqui então antes de encerrar agradecer as presenças do nosso vereador nosso deputado professor Clayton e do nosso deputado Leonidio Bolsas muito obrigado aos nobres deputados pela participação nessa importante comissão aqui da Assembleia e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos e aí e aí e aí E aí